Este vídeo é um oferecimento da loja Spartan Games. Acessem o nosso site portal spartangames.com.br ou visitem a nossa loja. Todos os jogos e consoles você encontra aqui. Fala galera, beleza? Alexandre Munária, chegando aí com o episódio 4 da série Temporadas Online no FIFA 14. Vocês estão conferindo aí esse primeiro golzinho aí, Manzukit, cruzamento, mais outro gol agora. Eu jogando com o Bayern de Munique, ali rebote, Manzukit acredito eu também. Isso aí, fazendo, conferindo a artilheira aí do time contra o Brasil. Esse primeiro jogo aí, pegando esse rebotinho do goleiro, o goleiro vacilou, já é outro jogo na chuva. Golzinho do Ribeirinho, o cara vacilou ali, peguei contra o Brasil, não, agora é Real Madrid. Só porque estava azul também, né? Então galera, estou vindo aí com esse episódio 4 aqui, mostrando para vocês a minha trajetória na divisão 9, subindo para 8. Então vocês vão conferir aí todos os meus gols nessa temporada, trazendo um resumão aqui. Espero que vocês curtam, beleza? Olha esse gol aí, que estranho, do Dante. Um golzinho contra, nada a ver. Cristiano Ronaldo ali, né? Deu sorte, cara. E aí, outro gol meu, rebotão, eu acho que foi o Godson Miller, ela foi o Godson, acho que é isso, o Godson fala. Outro jogo agora, Espanha, né? Contra a Espanha, é, Bayern contra a Espanha. Olha esse pênalti, que esquisito que aconteceu. Ele foi depois do lance, deu o carrinho bem depois ali. Acabou pegando e o Juizão deu o pênalti aí, Negredo, vai bater, ó. Se liga, Negredão, bateu ali. Bola para o canto do goleiro, para o outro, não consegui defender. Essa partida aí foi uma partida típica, né? Eu comecei perdendo, tive que buscar o resultado, né? Então foi, mesmo, acho que foi empate aí, 2x2, mesmo não tendo sido uma vitória, mas contou muito, né? Contou 100% ainda, no temporadas online, ainda não perdi. Então, pegamos as partidas aí que vocês vão ver. Tem um jogo aí que foi 3x3, daqui a pouco vai passar os gols, que foi uma partida horrível. Um lag absurdo. Essa também, essa partida aí também teve uns lags, essa partida contra a Espanha. Olha, se liga nesse gol besta, ó. Ela deu o passe, resvalou, sobrou com o Negredo, chutou de qualquer jeito e conseguiu acertar o canto com o Negredo. Que nem é tão bom o atacante assim. Então, pô, dá desanimado. Aí eu fui pra cima, dei uma sorte aí, ó. Ribeiri, tentei, sobrou ali. Acho que foi o Manzucchi. Não, o Manzucchi sobrou e ele guardou. Ali, ó, comemoração do Balotelli ali, Hulk, né? Sou forte, sou foda. Comemoração sou foda, né? Aí rebote aí do gol replay, né? Pra vocês conferirem. O Manzucchi só botou pra dentro ali a bola também, né? Depois, do jeito que sobrou, né? Tinha que fazer esse gol. Agora o segundo gol, né? Com o empate aí no finalzinho, ó. O Manzucchi recebeu ali aquele lançamento maravilhoso do Ribeiri. Eu mandei ficar quietinho mesmo. Essa partida tava horrível. Tava complicado. Olha esse gol agora, ó. Bobeada, Manzucchi. Não é bobo nem nada. Manda por cima. Chapeleira, linda. Aí contra o Barcelona, que esse uniforme é horrível. Parece uniforme de circo, mano. Esse uniforme... Segundo uniforme do Barcelona aí. Parece aquele uniforme de circo mesmo, né? Muito feio. Parece de palhaço o negócio. Mas é isso aí. E eu tomei o golzinho logo em seguida aí. O Barcelona ali, o goleiro foi sair, né? O Neuer não conseguiu cortar. Neymar fez de cabeça, né? O peito, sei lá, resvalando em tudo ali. Contando pro céu. Comemoração. Eu tô tirando os replays dos gols, né? Pra não ficar tão longo o vídeo. Aí depois, ó. Cruzamento, Boateng ali. 2x1. Pra né? Pra dar aquela moral. Aí contra-ataque agora. Vamos lá. Pá, Manzucchi aí pelo... Cruzando aí. Golzinho contra. Golzinho esquisito aí do Barcelona. Nossa, tô até esquecendo. Jordi Alba. Jordi Alba fez esse golaço contra. Ela lembrou um pouco o Ozeias, né? Lembrou aquele gol contra de cabeça do Ozeias. Jogava no Palmeiras. Olha aí. Outro golzinho. Tá vendo? Vamos ver. Definida aqui. Cruz. Foi o Cruz? Não. Sobrou pra quem? Nossa, ah não. Esse lance é enfermo e inusitado, né? Deixei aí pra vocês verem. Você vê que foi a pressão ali no meu time, mas não consegui fazer o gol, né? Em cima do Barça. Aí cruzamento. Pá, no cantinho. E Dante, né? Cabeleira. Cabeça de microfone. Isso aí, o gol. Definindo aí. Acho que 4x1 essa partida. Acho que essa vertida nem terminou. O jogador saiu antes, porque não aguentava mais tomar gol, né? Até entendo ele. Aí, ó. 4x1, ó. Dei aquela pausadinha. Olha lá. Se liga. Aí foi sair do jogo, ó. Só pra vocês conferirem. Tá vendo? O cara saiu e não aguentou a pressão. Então vamos aí pro próximo jogo. Contra o Real Madrid, né? Tem que ter. Se não tiver o Real Madrid, todo mundo pega o Real Madrid e o Barça, né? Aí foi na linha de fundo, cruzei. Mas o Kitt, é o Chileiro. Tranquilidade. Só deslocou o goleiro, é gol. Viu que o gol aí foi bem no comecinho do jogo. A bola saiu, ó. E esse jogo foi meio estranho. Deu a saída de bola, já tomei o gol. Se liga. Ela pegou, tocou aqui embaixo. Vem aí com a Berloa. Aí eu ali, dei aquele carrinho besta ali com o Alaba. Não sei, pra dar um medo. Mas me ferrei, porque o cara não caiu nessa. Você cruza no meio da área, é gol. Gol do... Putz, até esqueci o nome desse risco. Esqueci o nome. Não dá pra ver, putz. Não perdi o nome do cara ali. Tá aí, logo em seguida ele foi. Continuou a jogada, ó. Cristiano Ronaldo, deu o cruzamento na área. Tomei esse gol besta. 2x1 Real Madrid em cima do Bayern. Aí eu vim aqui na linha de fundo, deu o lançamento. Miller, tirou, dominou. Deu aquela batidinha no canto, ó. Que golaço. E essa partida, ela tava horrível essa partida, gente. Ela tava com um lag monstro. Mas eu não podia sair, né. Não tem mais esquema de 5 minutos. E eu não consegui verificar antes se ia tá legado a partida. Outro gol besta que eu tomei. Cristiano Ronaldo. Dante não fez nada ali. Essa partida foi horrível. Então esse 3x3 foi heróico. Porque tava horrível jogar contra esse cara. Ele devia tá ligando o Torrent lá. Devia tá assistindo o vídeo no YouTube. É o golzinho aí pra finalizar. Manzuki. Devia tá vendo o vídeo no YouTube. Bateando no Torrent. Porque tava horrível essa partida. É aí. A final contra a Espanha. Última partida aí. Que eu acabei ganhando aí pra subir. Da divisão 9 pra 8. E batidinha ali no canto. Ribéry. Fazendo aquele gol básico. E aqui ó. E aqui ó. Roubadinha de bola. Manzuki. Manzuki. Saindo bonitamente. Dei aquele cortinho no zagueiro. Tirou. Botou no canto. Coisa linda. Gol de quem sabe. Esse aí morreu. A bola foi lá dentro da rede. Morreu. 2x0. É Bayern em cima da Espanha. Título da divisão. 9. E agora a gente subiu pra divisão 8. E é isso aí galera. Vamos campeões aí. Título da divisão 9. Agora vamos começar a nova empreitada aí. Na divisão 8. Espero que vocês acompanhem também o próximo. O próximo vídeo aqui da série. Que eu vou trazer aí já com o resumão da temporada 8. Como foi. Se eu consegui subir. Se eu consegui ser campeão. E todos os gols aí dos meus jogos. Tanto os gols que eu faço. Quanto os gols que eu levo. Esse resumão. Sem muita enrolação. Sem muito replay dos gols ali. Pra vocês poderem conferir. Beleza? Desculpem a minha narração aí. Se não foi muito boa. Esses jogos aí eu gravei há um bom tempo. Então. Eu não estava lembrando muito bem. Vocês sabem que eu faço essa gravação. Depois que eu gravo os vídeos. Pra fazer o resumão. Pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Continue assistindo a série. Comentando. E avaliando. Beleza galera. Eu vou ficando por aqui. Falou. Fui.